Tempos difíceis no cenário econômico exigem organização das empresas. Entender os riscos e as oportunidades e vislumbrar possíveis situações auxiliam os empresários a enfrentarem esses momentos de instabilidade. Esses temas foram debatidos em um bate-papo promovido pela CERT. Nós escolhemos esse tema por ser um tema bem atual, uma ansiedade das pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho e também das empresas, dos empresários. Então nós entendemos que é um momento oportuno de nós falarmos sobre isso, mas buscando alternativas, soluções, não lamentações. Um dos convidados foi o Henrique, que atua na empresa Tanac. No encontro ele abordou a importância de uma gestão organizacional para enfrentar as crises do mercado. Então o objetivo é a gente mostrar, porque queira ou não queira, todas as empresas elas vivem de ciclos. E tem momentos ali de maior dificuldade, crises maiores ou menores. E o objetivo é justamente levantar algumas questões, alguns questionamentos com relação a isso. Além da organização por parte da empresa, o colaborador também deve estar preparado para esses momentos difíceis. E esse foi o principal tema abordado pela Sibeli, que trabalha na pôquer. Falar muito que hoje a gente não pode terceirizar a nossa qualificação para a empresa. Muitas vezes a gente terceiriza, se acomoda, permanece na empresa por um longo período de tempo. A empresa passa por uma crise e eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho. Então alertar muito para isso, do quanto cada um tem que ser dono da sua própria carreira. E não terceirizar para uma empresa ou para qualquer outra pessoa que seja, tomar conta da administração da sua carreira. E não terceirizar para a empresa.